Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 5 de fevereiro. Confira os destaques desta edição. Mudança nas leis de trânsito. Fique informado sobre as novas regras. E a Segredo Unistados dá início ao período de Assembleias 2021. E a polícia prende traficante com meia tonelada de maconha em caminhonete furtada. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. Nós começamos essa edição falando de polícia. Durante a noite de quinta-feira, a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação que um preso teria rompido a tornozeleira eletrônica e que seu último local monitorado seria no bairro Progresso. Guarnições da Brigada Militar iniciaram averiguações, sendo abordado um suspeito na rua Santa Bárbara. Em revista pessoal, foi localizado com o mesmo um revólver calibre .38 e 10 munições intactas, calibre .38. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais constataram se tratar do homem que teria rompido a tornozeleira minutos antes. Diante desses fatos, o homem de 39 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante, sendo o mesmo ouvido e após ele foi encaminhado ao presídio estadual de Erestim, local em que permanece à disposição da justiça. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante que trazia meia tonelada de maconha em uma caminhonete L200 que era furtada. A ação ocorreu em Esmeralda, aqui no Rio Grande do Sul, na noite da última quinta-feira. Em uma operação de combate à criminalidade orientada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, os policiais visualizaram uma caminhonete que estava ingressando no Rio Grande do Sul, vinda de Santa Catarina. Havia suspeita de que ela era utilizada por criminosos. A L200, avistada na BR-470, acessou uma estrada de terra, onde foi perdida de vista pelos policiais. Momentos depois, ela foi localizada na ERS 456, em Esmeralda. O motorista fugiu da abordagem em alta velocidade por vários quilômetros na rodovia e então acessou a cidade para tentar despistar os policiais. Ele foi perseguido e cercado até que se obrigou a parar, quando ficou encurralado pelas viaturas. A caminhonete era furtada, utilizava placas clonadas e estava carregada com vários fardos de maconha, que totalizaram 528 quilos. Segundo o traficante, a droga seria levada para a região metropolitana. O motorista, um morador de Machadinho com 55 anos de idade, foi preso e encaminhado à polícia civil em vacaria, assim como a maconha e a caminhonete. O veículo, furtado em janeiro na cidade de Caxias do Sul, será devolvido ao proprietário. A apreensão representa um prejuízo de quase 600 mil reais para os criminosos que deixaram de produzir mais de um milhão de cigarros da droga. No próximo bloco, você confere. Se crer de Unistados, dá início ao período de Assembleias 2021. Acompanhe também as mudanças nas leis de trânsito que começam a vigorar a partir do mês de abril. E a previsão do tempo para o final de semana. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Peito de frango congelado com osso, 6,79 kg. Chileta bovina, 28,90 kg. Batata inglesa branca, 2,99 kg. Amaciante girando sol, 2 litros, 3,99 kg. No Master Mais Vantagens, cerveja hamster ou latão, 3,59 kg. Se for te digir, não beba. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Master Supermercados. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, é sua. A escolha é sempre sua. É sua, é sua. A escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Em um momento de pandemia e frente aos desafios impostos pela Covid-19, a instituição financeira cooperativa também precisa se reinventar. Por isso, pensando na saúde, no bem-estar e na segurança dos seus associados e colaboradores, a Cicred Unistados iniciará suas Assembleias 2021 de forma online. O primeiro encontro virtual acontecerá no dia 23 de fevereiro, reunindo os associados de algumas agências de Santa Catarina, Luzerna, Hervaldo Oeste, Ipira, Ipumirim e também Itá. No dia 25 de fevereiro, a Assembleia virtual envolverá a parte das agências do Rio Grande do Sul, Paulo Bento, Ponte Preta, Aratiba, São Valentim e Três Arroios. O horário do início será sempre às 19h30. As Assembleias são um momento de maior participação dos associados que podem dialogar e votar decisões ligadas ao futuro da cooperativa. Entre os principais tópicos de uma Assembleia estão os resultados detalhados da cooperativa, os pareceres de auditoria, a prestação de contas e a aprovação das mesmas. Além desses e outros tópicos, também é realizada a votação sobre a destinação dos resultados do ano anterior, com tópicos como o percentual que será devolvido diretamente ao associado e a forma como essa devolução será feita, se diretamente na conta corrente ou conta capital. São nesses encontros que a cooperativa coloca em prática alguns dos valores do cooperativismo como democracia, igualdade, responsabilidade e transparência. As Assembleias poderão ser acessadas através da plataforma que segue o endereço abaixo. A partir de abril de 2021, entram em vigor as alterações na Lei do Código Brasileiro de Trânsito. As novas medidas que mais causam discussões após o início foram a extensão do prazo de validade da CNH e o aumento no limite de pontuação por infrações. Convidamos o advogado especialista em leis de trânsito para nos explicar como funcionará a partir do mês de abril. Preste muita atenção. As leis de trânsito sofreram alterações e a partir deste ano, motoristas terão que se adequar a estas novas regras. Para entender um pouco melhor do que realmente muda, nós convidamos o advogado especialista em trânsito, Daniel Domingues, para falar sobre este assunto. Bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo convite e espero atender as expectativas e as dúvidas dos condutores. Essas leis de trânsito já haviam sido anunciadas há um bom tempo, porém, agora em 2021 elas realmente entram em vigor até o mês de abril. O que realmente muda na impressão de documentação? Sim, essa é uma grande mudança que entra em vigor no dia 12 de abril desse corrente ano, certo? Que é não mais o envio de porte físico do documento, porque agora não vai ser mais exigido também o porte físico desde que você tenha a CNH digital. Então já é um conselho que eu vou adiantar, que as pessoas, claro que quando vai se vencendo a CNH, tu vai renovar, já vai ser exigido o QR Code que é a CNH digital, certo? E aí a pessoa baixa o aplicativo no celular. Baixando o aplicativo no celular vai estar disposto tanto o documento de rodar quanto a CNH digital, tá? Que é justamente com a tecnologia, aos poucos vai se findando os documentos físicos. Mas tem aí uma exceção, tá? Tem pessoas que moram no interior que não tem contato com a tecnologia, então o ato de requerer o documento físico é possível, tá? É só requerer, pagar a taxa e ele vai vir normal. Do contrário, a pessoa procura o site do Detran, tá? www.detran.rs, já vai baixar ele e lá tu vai identificar teus documentos e vai imprimir o documento de trafegar em folha A4, tá? Para portar se for o ato. Do contrário, como eu acabei dizendo no começo, tu pode portar ele digitalmente através da CNH digital pelo aplicativo do celular. Pois é, aí fica aquela dúvida assim, ó. Eu estou num lugar onde eu não tenho acesso à internet. Como é que eu vou acessar o meu documento? Exatamente, o aplicativo ele pensou nisso, tá? Ele funciona offline, sem o acesso à internet. Então, quando tu clicar nele, ele vai abrir a documentação da identificação da CNH e também do documento do veículo, sem acesso à internet, certo? Mas, vamos lá, daqui a pouco está sem bateria, alguma outra sessão. Com qualquer documento, o policial pode identificar a validade da CNH, certo? E pela placa, a identificação do veículo. Então, provavelmente, no decorrer dessa seara, a partir do mês 4, também as autoridades públicas vão se adequar a uma movimentação para não ocorrer as infrações, caso a pessoa não consiga portar o documento físico. Mas, também, daqui a pouco a pessoa, para se sentir segura, quiser imprimir o documento no site, também pode portar ele na folha A4, tá? Certo. Certo. Ok. A questão é de número de pontuação na carteira. Até então, a gente podia chegar a 20 pontos, correto, né? Isso, exatamente. Agora, foi ampliado para 40 pontos. Isso não vai dar margem para as pessoas cometerem mais infrações? É, exatamente. Na verdade, essa reforma, ela veio a pensar mais especificamente nos condutores que exercem atividade remunerada à CNH, tá? Por que eu acabo dizendo isso? Por que as pessoas que... Vamos primeiro explicar as pessoas que não têm a CNH vinculada à atividade remunerada à CNH, tá? Então, as pessoas normais, que têm as categorias, enfim, pode até ser... Até porque até a categoria D, provavelmente, que a pessoa possa ter, mas não precisa ser vinculada à atividade remunerada, tá? Mas, então, as pessoas que não têm a vinculação à atividade remunerada, que tu vai na autoescola e declara que tu exerce atividade remunerada e consta na CNH, elas têm o aumento da pontuação para 40 pontos. Mas tem o pega-ratão, que eu costumo dizer, né, no verbo brasileiro, que seria a exceção. Quando tu comete uma infração gravíssima, que seria de 7 pontos, por exemplo, passar sinal vermelho, não usar cinto de segurança, cometer outra passagem forçada, tá? Ela decai 10 pontos. Então, a cada infração gravíssima de 7 pontos, ela decai 10 pontos. Se tu cometeu uma infração, tu vai ter 30 pontos no teu pontuário. Se tu cometeu duas infrações gravíssimas, tu vai ter exatamente 20 pontos de novo no teu pontuário. Então, pode chegar a 20 pontos. Não é 21, como o pessoal se costuma a dizer. É 20 pontos. Atingiu 20 pontos, vai ter nessa exceção. Então, se tu cometeu uma gravíssima, 30 pontos. Duas gravíssimas, 20 pontos. Se tu cometer só infrações leves e médias, ou graves, que é até 5 pontos, tu vai ter essa área de 40 pontos. Esse que é o aumento, tá? Que eu até concordo, porque vai dar margem, sim, para as pessoas ter um pouco mais, digamos assim, perder um pouco mais o receio da pontuação. É verdade. Porque as infrações graves, elas já dizem, é grave, de 5 pontos. Então, até a infração aqui de estacionar em local proibido, enfim, vai dar um pouco mais de liberdade. Passado-se disso, na minha interpretação, mas ela foi aprovada e entra em vigor no mês 4. Passado-se disso, nós vamos ativar quem exerce atividade remunerada. Essa não tem exceção. Quem exerce atividade remunerada é 40 pontos, embora cometendo infração gravíssima, vai ser 40 pontos para ter a suspensão. Então, aí que está a grande viela. Aí, quem exerce atividade remunerada toma-se um pouco mais de liberdade para cometer infrações. Porque atingir 40 pontos é um computo grande, né? Então, eu concordo com a explanação e eu acho que sim, que vai dar mais liberdade, digamos assim. Vai perder um pouco esse receio de ter a suspensão na carteira e vai acabar que pode ser que venha a ter mais situações de acidentes, de infrações, enfim. Mas a agilização vai ser aplicada dessa maneira. Quem atingir os 40 pontos, quem exerce atividade remunerada ou quem não exerce, com as exceções das multas gravíssimas, a punição é seis meses de suspensão, mais 33 horas de aula reciclagem, mais a prova teórica, né? Então, é bem penosa também, porque teve um aumento, não nessa nova legislação, mas no ano passado, inclusive. Desculpa, há dois anos atrás, teve uma resolução que aumentou-se o prazo de suspensão para seis meses, quem atinge os 20 pontos e agora quem atinge os 40 pontos. Certo. Daniel, e a questão da validade da CNH, hoje é cinco anos para uma categoria e três anos para outra categoria. Isso também vai ter alguma mudança, alguma alteração? Teve, teve. Contando já, eu digo teve, contando a partir do mês 4 sempre, tá? Certo. As CNHs agora passam a quem for menor de 50 anos, até 50 anos a validade aumentou-se para 10 anos e não mais 5 como era. Passados disso, as pessoas que até 70, de 50 a 70 anos, a validade é de 5 anos, aumentou-se também, que antes era 3. E quem tem 70 anos até que tem as suas funções mentais, físicas e consegue dirigir, aí a validade passa 3 anos. A cada 3 anos, a pessoa que é maior de 70 tem que renovar a CNH, tá? No meio disso teve uma grande alteração, na minha opinião, que vai afetar os motoristas que exercem atividade remunerada. Agora não é um benefício, agora é uma punição, tá? Porque quem exerce atividade remunerada, a cada 2 anos, expressamente 2 anos e 6 meses, vai ter que fazer o exame toxicológico. Vai ser exigência a cada 2 anos e 6 meses. Antes era só na renovação da CNH, que acontecia em 5 anos. Agora a cada 2 anos e 6 meses vai ter que renovar. E aí veio a nova infração do Código de Trânsito, que é no artigo 148, inciso 5º, que dá a suspensão de 3 meses a quem não for aprovado no exame toxicológico. Ou digamos ao contrário, quem for reprovado, quem apresentar substâncias psicomotoras que alteram as atividades normais. Então, quem quer apresentar o consumo de algum tipo de droga, vai ter negado a habilitação e vai ter o prazo de suspensão de 3 meses. Só após 3 meses de suspensão da CNH cumprida, é que tu pode renovar o exame. Esse exame, ele pode ser contestado, pode ser feito o recurso, através de um novo exame, em outro laboratório e afins. Para se provar que aquele exame daqui a pouco não foi válido, né? É uma autodefesa a se provar, porque pode acontecer erros. Mas, na prática, a cada 2 anos e 6 meses tem que ser feito o exame, se não se apresentar alguma alteração, alguma substância, desculpa, 3 meses de suspensão da CNH, a nova infração do 148, inciso 5º, do CTB. Daniel, os itens de segurança no veículo são de extrema importância. Se existisse realmente uma fiscalização rigorosa, de alguma forma todos nós seríamos punidos. Porque, às vezes, andamos sem o cinto de segurança, às vezes, acabamos atendendo uma ligação de celular. E isso a gente observa no trânsito diariamente. Isso. Mas a questão da cadeirinha é um item importantíssimo. Como fica? É, teve duas... Até vou aproveitar essa seara que tu me falasse, que tem uma infração que já está sendo aplicada, digamos assim, de enxurrada, que é o uso do WhatsApp, né? Então, que é uma infração agora autônoma, porque antes falar no celular... Antes não. Tem a infração de falar no celular, especificamente, e o manuseio do celular, que seria o uso do WhatsApp. Que ela é o dobro do valor, é uma infração grave. Então, o pessoal tem que tomar cuidado nessa questão do uso do WhatsApp, que vai gerar infração, sim. Não adianta eu ficar disfarçando no carro, se a autoridade criadora perceber que isso está mexendo no WhatsApp, porque a infração, ela é o dobro da infração de falar ao celular, certo? Agora vamos para o item de segurança. Sim, a cadeirinha teve uma grande mudança e teve uma nova infração de trânsito também, que vai pesar muito para os motociclistas, certo? E eu vou explicar um pouquinho disso, que é para o pessoal ficar atento, que se não tiver até uma boa informação, os motociclistas aí, vamos usar o termo português, vão se ralar nessa nova infração, tá? Vamos lá. As cadeirinhas, elas são especificamente para cada idade, cada altura e peso, de acordo com isso, a fabricante das cadeirinhas, a cada idade, ela fabrica uma cadeirinha. Então, a mudança veio que as crianças até 10 anos têm que estar no banco de trás e na cadeirinha de acordo com a altura e peso e idade. Eu não posso explicar qual que é a cadeirinha para cada criança, que isso é a pessoa, quando vai comprar a cadeirinha, tem que tomar mais cuidado, de se informar, de verificar pela fabricante, pelo manual, até que idade vai aquela cadeirinha, peso, para que ela tenha segurança. Senão o policial vai multar porque a cadeirinha não está específica para aquela idade ou para aquele peso. Mas a mudança é até 10 anos e a altura mínima 1,45 tem que estar no banco de trás, e não mais no banco da frente. Claro, daqui a pouco tem uma viela de advertência à autoridade, que se a criança até não tem os 10 anos, mas daqui a pouco ela tenha altura suficiente, mas mesmo assim é de interpretação do policial. Então o conselho que eu dou é manter no banco de trás. Passado disso, tem a nova infração que eu ia dizer, que vem as motocicletas. Os motocicletas, motoneta ou ciclomotor, enfim, que são de três rodas, enfim, quatro até. Mas mais especificamente as motocicletas, que são de uso diário, não podem mais conduzir as crianças até 10 anos. Mesmo aquela moto elétrica que agora virou uma sensação? Exatamente, não pode, senão a infração que gera a suspensão da CNH até três meses. Esse que é a mudança e a nova infração. Vai gerar uma infração e vai gerar a suspensão da carteira, então não pode. Claro, tem de novo, entra naquela viela. Se a criança tem altura suficiente, mesmo tendo nove, acabou que tem nove anos e meio, tem altura, tem capacidade física de se cuidar, mas é de interpretação do policial. Mas se o policial levar a fio, a legislação, ele pode multar. Então é a mudança que traz uma nova infração de trânsito. Então os motocicletas têm que tomar esse cuidado, junto com os condutores de veículo. A altura 1,45 até 10 anos. Quando cometemos uma infração de trânsito, a gente tem que pagar uma multa, é óbvio. Algumas pessoas precisam recorrer porque acham que foi injusta aquela multa, e muitas vezes pode acontecer de ser injusta, mas também existe aquela questão que não, vai ter que pagar. Mas a pessoa tem um desconto para pagar. Essas duas questões, como funciona? A recorrência de prazos e a multa injusta ou multa com desconto. Sim, exatamente. Eu costumo a explicar sempre, quando chega o pessoal no escritório, enfim, a sempre alertar a essa questão da informação do recurso. Porque o condutor tem que sempre procurar a informação de quais são os benefícios de se recorrer ou não. Então hoje, na verdade, foi agora as multas a partir de 1º de dezembro, do ano que passou, as pessoas que sofrem infrações e optarem por não recorrer, podem pagar as multas com desconto de 40%, abrindo mão das defesas. Esse desconto de 40%, ele vai se baixar através do aplicativo SNE Denatran Notificações. O SNE Notificações, tu vai conseguir baixar no teu aplicativo do celular, certo? Quem tem a CNH Digital, por isso que eu digo que é mais viável a pessoa procurar uma autoescola e baixar a CNH Digital, já fica disponível esse aplicativo dentro da CNH Digital. Então o conselho que eu dou é verificar, tem multas que tem a suspensão embutida, que não gera pontuação. Então ali daqui a pouco tem que procurar informação, porque tem, por exemplo, excesso de velocidade de cima de 50% gera suspensão, etilômetro, arrancada brusca por reincidência também gera cassação, enfim, tem outras infrações aí que geram a suspensão. Mas, o conselho que eu dou, na maioria dos casos, é mais viável pedir o desconto de 40% do que recorrer, porque tu vai pagar ela 100% após, no vencimento do IPVA, que se ganha o tal de tempo, né? Mas quando chega o IPVA do ano seguinte, tu tem uma bola de infrações ali, ou um valor grande a se pagar. Então tem que tomar esse cuidado, porque agora teve aumento de pontuação, tá? Então, na maioria dos casos, o chamado recurso não é mais vantagem, tá? Então daqui a pouco verifica-se, consulta-se ali pela CNH Digital, tu vai consultar, ou vai procurar um profissional, enfim, ou vai procurar uma orientação, vai verificar até pelo site do Detran, apontou a pontuação. Não, olha, estou com pouca pontuação, cometi essa infração. Eu não vou recorrer, eu vou no aplicativo, baixo ela a 40% de desconto. Claro que o Detran, o PRF, enfim, e os órgãos que estão conciliados ao aplicativo, eles dão um prazo um pouco menor para o pagamento. Mas é porque tu tem o benefício de pagar a 40% o valor a menor do que a multa. É um baita desconto. Então tomem esse cuidado, tá? As infrações, a questão de prazo, elas são expedidas e as notificações são obrigatórias, pela Suma 312 do STJ. A notificação de instauração da infração, que ela tem que ser expedida pelo Detran no prazo de 30 dias, com um dileto prazo para recurso, né, que na maioria das vezes a pessoa recebe com 30 dias de prazo ainda para frente para opor a defesa. E depois a notificação de imposição da penalidade, que agora teve uma nova mudança também, que ela vai ter que ser expedida dentro do prazo de seis meses após o julgamento da primeira defesa ou após o fim do prazo da primeira defesa da instauração. Então tem duas notificações, a de instauração e a de imposição da penalidade, certo? Então ali vai ter todos os prazos para a pessoa se notificar. Aí, já vou aproveitar essa viela para encerrar esse tema, a questão que nós falávamos antes de começar a matéria, é o conselho que eu dou às pessoas. Tomem cuidado com as mudanças de endereço. Se você se mudar de endereço, procure uma autoescola e informe esse endereço ao Detran através da autoescola. Porque o Detran não tem como imaginar ou adivinhar que você se mudou. Então ela vai ter notificado o antigo endereço e ela te dá por notificado, a lei autoriza a notificação, porque não foi fora do Detran, e sim da pessoa que acabou se mudando. Então daqui a pouco a pessoa está andando achando que está tudo bem e está com a CNH suspensa e acaba sendo fragada com a CNH suspensa. Gera uma nova penalidade, que é dirigir com a CNH suspensa. Dois anos sem dirigir, mas refazer parcialmente a CNH. Então é bem pesada essa pena. É um descuido que pode custar caro. Exatamente. E aí a pessoa acaba dizendo, ah, mas eu não sabia. No direito se diz, não pode se aproveitar da própria torpesa, do desconhecimento da lei. Então já estou orientando, se se mudou, procure uma autoescola e eu informo o seu atual endereço para não ter esse tipo de situação e problema. E já que a gente está falando e o assunto hoje é esse, a questão dos exames. Eles continuam sendo exigidos? Tem mais rigor agora nessa questão? Na verdade, o rigor desses exames é mais nessa parte toxicológica. Claro, para quem não tem a CNH com atividade remunerada, tem o exame médico, enfim. Mas isso não mudou da legislação anterior. O que mudou foi exatamente a quem exerce atividade remunerada, que o prazo ficou menor. A cada dois anos e seis meses fazer o exame toxicológico. É uma informação importante que as pessoas precisam estar atento a essa nova mudança porque pode ter uma penalidade de perder, de repente, a carteira ou uma multa. Exatamente. Agora, a especificação do exame é do exame médico. Daqui a pouco a pessoa necessita usar óculos ou não necessita, enfim. É o padrão mesmo que já vinha de antes. E essa questão do farol, agora quando a gente sai para a VR, tem que usar? Muitas vezes a gente até esquece porque não tem esse hábito. Na cidade também vai ser exigido? Na cidade não, ela é específica para a BR, certo? Essa também é uma mudança. E em cima disso eu já vou adiantar que agora, a partir do mês 4, os veículos mais novos, a maioria estão saindo com os LEDs, que a gente conhece por luz diurna. Esses veículos não necessitam mais, a partir do mês 4, volto a dizer, ligar os faróis. Porque os LEDs, as luz diurnas são consideradas autovisíveis. Então, tem a mesma função do farol. Não vai cometer infração quem tem o veículo que tem esses LEDs, né? Mas tem que cuidar que tem pessoas que vão querer alterar o veículo, alterar os faróis e colocar LED. Tem que passar pela inspeção em metro, enfim. Porque senão vai gerar infração por alteração de características do veículo, certo? E aí, quem não tem esses LEDs, tem que ligar o farol sim, né? A luz baixa normal ali, a luz normal do veículo nas BR, senão vai cometer infração de trânsito. Ok, correto. Alguns valores já mudam este mês. Quais são? É, na verdade as infrações, ela teve um acréscimo em todas de praticamente 50% das infrações. E tem algumas multas que são, tem os multiplicadores, né? Por exemplo, acesso de velocidade acima de 50% e demais. Mas no geral, esse apanhado de valores, ele já vinha da legislação anterior, tá? Por resoluções, enfim, aplicações anteriores. Então agora, nessa nova legislação, não teve mudanças relativas ao valor. Mas o pessoal está sendo pego de surpresa porque as multas aumentaram muito o valor. Mas é o aumento esse de 50%. Cuidar muito a identificação do condutor quando a pessoa tem o veículo lotado em nome de empresa. Porque ela vai dobrar e tem os fatores de multiplicadores que aumentam até do dobro o valor das infrações. Então tem que cuidar justamente porque isso tem o veículo. Porque hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma ultrapassagem proibida, em local proibido, hoje o valor dela é, se não me falha, a maior é 1.457. É um valor altíssimo. Então a pessoa, às vezes, por falta de orientação, não, eu não vou identificar o condutor no prazo, né? Porque eu não vou ter esses sete pontos na minha CNH, enfim. E aí vai gerar um orçamento de três mil reais no pagamento de IPVA. Do caminhão, do veículo, enfim. Então tem que tomar esse cuidado, procurar verificar o valor, sempre identificar o condutor pra não gerar a dobra. Até porque agora tem o benefício da pontuação que a gente dilatou, que aumentou. Sim. Então, mas a questão de valores em si, o desconto de bom condutor continua. Tem a parte ali que nós não falamos da parte do vencimento da CNH, não sei se tu vai abordar depois, se não que coisa eu comento ali a parte da... Sim, sim, eu ia te questionar na sequência sobre essa parte, pode dar... É, porque teve a pandemia, o ano que passou, então teve a suspensão dos serviços, inclusive, né? Que é pessoal, então quem teve a CNH vencida tem que procurar, tem no site do Detran, tem a tabelinha. Então, por exemplo, tu teve a CNH vencida em setembro do ano passado, vamos usar um exemplo. Ela vai se vencer em setembro desse ano só. Então, tu não está com a CNH vencida porque ela teve a dilatação de prazo em função da pandemia. Então, cuidado, consultar o site, verificar, né? Justamente por que que eu digo isso? Vamos trazer os benefícios aos condutores. Aproveita-se a lei nova que tu vai aumentar o prazo de renovação da CNH. Então, não posso eu, como operador de direito de trânsito, não aproveitar essa viala aos condutores. Então, se informa no site quando que vence realmente a tua CNH, até quando tu pode trafegar, e daqui a pouco aproveita a renovação para após o mês 4, penso, minha opinião, né? Porque não vai gerar infração, é... Tá na lei. Tá na legislação, tá? Tem a portaria do Detran também. E aí, tu vai aumentar teu prazo para renovar a CNH, né? Claro, não estou indo contra a autoescola, estou dizendo que eu vejo... É um benefício que dá para ser usado. E os condutores acabam me perguntando bastante sobre isso. Eu andei observando também que existem renovação com avaliação psicológica, renovação sem avaliação psicológica. Por que isso? É, na verdade, essa organização, ela é interna da autoescola, Detran e autoescola, certo? Mas aí, essa avaliação psicológica, ela, na verdade, faz parte do quadro das renovações. E aí, depende também da parte, da parte ali de... até de infrações, enfim. Mas é uma parte de organização interna. Mas não tem uma... para um existe ou para outro não existe, tá? Certo. Na verdade, isso é... toda a CNH, ela tem o exame médico psicológico, tem que ser feito ali, enfim. Na verdade, o exame psicológico, ele vem da parte de se fazer a CNH, enfim, demais. Ou até no trâmite da CNH, se teve alguma ocorrência que é necessário ali, enfim. Então, uma parte de organização interna. Mas não tem uma... não é aplicado a um ou a outro esse exame, né? Certo. Tem uma parte avaliativa interna ali, do próprio condutor, né? Agora me surgiu um questionamento. Condutores com 65 anos, na data da abertura do serviço, tem direito à redução de 40% nas taxas relativas à renovação da CNH. Me explique esse item. É, na verdade, essa organização, eu até mandei um e-mail para o próprio Detran, tá? Sim. Até procurei aqui uma orientação em autoescola. Tá pra ser, digamos assim, uma resolução, vai ter que trazer essa aplicação prática à autoescola. Certo. Pra possibilitar esse desconto. Até agora, pelo menos até o mês 4, não se tem. Então, não está sendo aplicado. Pelo menos é o que eu tenho de conhecimento, tá? Mas é uma exceção, é um benefício que provavelmente vai passar, vai trazer esse benefício pela idade, enfim. Mas todas essas adequações ali de benefício, enfim, na prática, acaba-se tendo uma resolução que aplica a forma de se fazer às autos escolas, né? Um outro questionamento também que gerou bastante burburinho por aí foi a questão dos veículos novos e os veículos antigos. Realmente os veículos antigos ficaram isentos de alguma taxa? É, na verdade, a tramitação é que eu acho que vai passar e logo é a exclusão, né? A exclusão da não cobrança dos IPVAs para os veículos antigos, tá? Todos vão ter que pagar IPVA. Isso vai ser, penso como jurista, que nos próximos meses já vai acabar acontecendo esse corrente ano. A informação que eu tenho é que não se vai mais isentar os veículos com mais de 10 anos de uso. Todos vão pagar IPVA de acordo com a potência do veículo, de acordo com o ano, enfim, e a parte de aplicação por parte do DETRAN. Um questionamento que eu sempre me faço é a questão dos veículos rebaixados. Às vezes a gente percebe, principalmente na Avenida 7, veículos que não conseguem nem passar uma elevada, de tão baixo que eles estão. Exato. Não existe multa para esses veículos? Existe, a multa é alteração de característica, é uma multa grave. Mas tem, o que que acontece? A gente, o português, claro, o pessoal chama dos magrão, né? Que acabam alterando os veículos, acabam rebaixando o veículo. Depende, a autoridade, ela não consegue infracionar esse condutor se ele passou pela inspeção em metro, porque pode ter a alteração de característica legalizada. Ele vai até o em metro, ele altera, leva até o em metro, o em metro considera esse veículo apto a trafegar, que não traz, que traz segurança a trafegar, aí, através de um auto, é constada essa alteração no documento do veículo, e aí o policial acaba não podendo multar, porque ele está dentro da legislação, né? Porque o em metro autorizou e está constando no documento, está inscrito no documento. Ele faz o laudo, faz uma inspeção via CRVA, né? E aí é incluído isso. Então, tem bastante veículos que têm esse laudo. Claro, o policial acaba tendo que conferir ali se está nas medidas específicas do veículo, enfim. Mas a gente sabe que a maioria não tem esse laudo, até porque custa, enfim. Então, claro que o policial também, ele não consegue, digamos assim, parar todos os veículos, enfim. Mas cabe a infração, claro. Se ele parar o veículo e está alterado, cabe a alteração de características, que é do propriedade do veículo. E muitas vezes nem é o próprio condutor. Mas a infração grave, tem o valor, né? Que não é baixo, tá? Mas tem a previsão. O que incomoda também é as motos com aquele barulho estridente. Exatamente. Na cidade, também tem penalidade para isso? Tem, porque também é alteração de características. É o mesmo quadro. Até, nas motos com as casas, ela traz o poluente, né? Porque altera esse cano, enfim. Sim. Mas é a parte da fiscalização é que vai verificar essa alteração e vai multar esses condutores. A gente, claro que não é falta de fiscalização, penso eu. É porque é bastante condutores, né? Então, o policial acaba não conseguindo, né? Exatamente. É verdade. E eu acho que a gente falou um pouquinho, no geral, de tudo que vai ter de alteração, né, Daniel? Acho que não esquecemos de nada. É importante que as pessoas acessem o site do Detran para se inteirar, do que muda. Exatamente. Para não ser pego de surpresa, de repente, e também conhecer e saber interpretar, pelo menos um pouquinho, saber os seus direitos e seus deveres. Exato. E o conselho que eu sempre dou, a área de direito de trânsito, ela é um mecanismo de estereonato, na minha opinião. Porque muitas pessoas acabam se fazendo de entendedores de direito de trânsito para operar os tais recursos e outras coisas, promessas de se anular infrações e outras coisas ali nesse meio, sem conhecimento justamente para poder cobrar, né? E acabam dando esperança para o condutor porque a pessoa, ela fica angustiada, a pessoa precisa da CNH. Mesmo que não exerça atividade, hoje não consegue se locomover sem a CNH. Certo. E sem o seu veículo que tem, daqui a pouco tem infrações e tem restrições. Então, procure se informar com profissionais que sejam conhecidos, que tenham confiança, tá? Para ter uma informação segura, né? Daquele ato que tu vai fazer. Porque muitas vezes um próprio recurso de multa acaba se não trazendo benefícios e se prejuiza ao próprio condutor. Então, tem que tomar esse certo cuidado. Eu alerto muito isso porque eu vejo, inclusive, propagandas de televisão, até de redes famosas. Gente, eu vou dizer, isso é estelionato, infelizmente. Por que que eu digo isso? Porque o profissional que está adequado a manusear o direito, ele não pode fazer propaganda. Como eu é exemplo, eu posso orientar o condutor, isso eu posso. Que é essa questão que estamos fazendo, a orientação. Exatamente. Então, esses tais de milagrosos, de mágica, que vai anular isso, vai anular a suspensão, vai anular a cassação. Tomem cuidado, eles pedem o primeiro depósito. Aí eu vejo, porque eu vejo, eu acompanho esses golpes. Acabam, as pessoas cobram, não, tá, mas eu já te paguei, eles pedem um segundo depósito, depois somem. Tomem cuidado. Procurem, principalmente, profissionais locais que tu tem acesso, que tu consegue ir conversar, né? Porque o mais importante é, porque não existe, como eu acabei dizendo, não existe milagre. O profissional vai se adequar à legislação, vai fazer o possível, o impossível, não é uma defesa, enfim. Vai verificar se tem nulidade, se não tem, enfim. Mas o importante é que, se tu tá tratando, tá sabendo tudo o que tá acontecendo no teu prontuário, no teu veículo. Porque a partir do momento que tu procura essas ilusões, tu deixa, às vezes, ter informações do que tá acontecendo com a tua CNH e com o teu veículo, voltando a repetir. E aí é que vem o grande problema, que é a cassação, ou o guincho de veículos e demais problemas, que às vezes se tornam muito mais pesados do que eram no começo. Ok. Daniel, eu quero te agradecer por estar aqui hoje conosco na TV Erechim. Agradecer também ao Andrei Andriola, que é o professor de Direito do curso da URI, que nos indicou essa pauta e nos indicou, inclusive, o profissional para que a gente realizasse. Então, obrigado a esses dois profissionais que são referência, cada um em sua área, mas que fazem grande diferença na nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço ao professor Andrei também, à própria televisão, pelo convite. Estou sempre disponível e vou sempre procurar orientar da melhor forma possível. Ok, obrigada. Nada. Sexta-feira, que começamos com uma notícia excelente. O sol voltou a reinar na nossa cidade e também em todo o Rio Grande do Sul e também em alguns locais em Santa Catarina. Teremos dias agora de muito sol. Porém, já deu para perceber que neste amanhecer de sexta-feira a temperatura estava um pouquinho mais baixa. Em alguns lugares foi notificada a incidência de bastante vento, que isso é um bom sinal, é sinal de que leva toda essa umidade embora e o sol volta a reinar, volta a tornar o nosso final de semana um pouquinho mais colorido e aquecido. Vamos ver como é que fica o final de semana? No sábado pela manhã, uma temperatura mínima de 10 graus, a máxima de 23, a média do dia 17 graus. Vai ser uma temperatura bem agradável. A umidade do ar 75%, ventos 10 km por hora e, porém, só teremos nuvens durante o dia em alguns períodos, mas não tem previsão de chuva nenhuma e assim segue também no domingo e na segunda-feira. No domingo pela manhã, 11 graus ao amanhecer, 27 é a máxima, 19 graus à média do dia, 70% é a umidade do ar, 13 km é os ventos e um dia perfeito. Na segunda-feira, início da semana, que a gente já volta com todo aquele pique para iniciar uma nova semana, 13 graus ao amanhecer, 26 é a máxima e 20 é a média do dia. A umidade do ar 70%, ventos 14 km por hora e iniciamos aí, damos o pontapé na semana com muito sol. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga a nossa página no Facebook, no Youtube e também no Instagram. E fique por dentro dos nossos programas e reveja todas as nossas matérias. A todos vocês, boa noite e um bom final de semana. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Peito de frango congelado com osso, 6,79 kg. Chileta bovina, 28,90 kg. Batata inglesa branca, 2,99 kg. Amaciante girando sol, 2 litros, 3,99 kg. No Master mais vantagens, cerveja hamster ou latão, 3,59 kg. Se for te digir, não beba. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Master Supermercados. Master Supermercados. Master Supermercados. Tchau, tchau.